Alô, alô, quem está falando? Sou eu, sou eu, que estou chamando Será você? Sim, sou eu, meu grande amor Nem posso acreditar que pra mim você telefonou Eu lhe falei que ligava Mas eu não acreditei Como não acreditaste Se te amo desde quando te avistei Como posso acreditar Nessas palavras de amor Quando você olhar meus olhos Vai saber que falso eu não sou Alô, alô, quem está falando? Sou eu, sou eu, que estou chamando Será você? Sim, sou eu, meu grande amor Nem posso acreditar Que pra mim você telefonou Eu estou telefonando Só pra convidar você Pra sair comigo à noite Quero tanto com seu corpo me aquecer Venha me apanhar às oito Também quero saber tudo de você Quero ter certeza Quero ter certeza desse amor Que pra mais tarde o meu peito não sofrer Alô, alô Quem está falando? Sou eu, sou eu Que estou chamando Será você? Sim, sou eu, meu grande amor Nem posso acreditar Que pra mim você telefonou Nem posso acreditar Que pra mim você telefonou Nem posso acreditar Que pra mim você telefonou